Boa tarde a todos, uma live compartilhada com o projeto Luto pelos Animais para fazer uma adoção mega especial do Hércules o cachorro foi atropelado, atropelaram ele e foram embora ele ficou na pista agonizando, cheio de sangue resgatado pela Carol Serrano, muito tempo de tratamento cirurgias aí, até que hoje chegue o grande dia o pessoal entrando aí eu vou repetir, só esperar um minutinho para vocês entrarem para vocês ouvirem, essa é uma live bem especial como é que vocês estão, está tudo bem? Eu estou no barulho, estou no shopping tá gente, estou aqui no litoral, vou fazer algumas coisas, compromisso de trabalho aqui vou fazer a live brevemente, o pessoal está entrando, estou com a Grazi Grazi do nosso projeto, do nosso time então, galera, já está entrando eu vou repetir aqui, pera chamo primeiro ou já falo de novo? chamo primeiro, tá uma introdução rápida, depois eu falo de novo, antes de bobear a live aqui é uma live compartilhada com o meu projeto eu luto pelos animais para documentar a adoção do Hércules do Hércules, coloquei nos stories é um cachorro maravilhoso, carismático, lindo, gostoso que foi atropelado na região de São Roque, se não me engano e o cara bateu, atropelou e foi embora então a Carol Serrano estava passando com as amigas dela viu o animal, o animal estava na pista, com a língua para fora cheio de sangue, agonizando, resgatado, passou por várias cirurgias castração, etc, agora habilitado depois de dois meses no mínimo, mais ainda e vai ser adotado, tá bom? quanto dinheiro não gastamos com ele, hein? só de cirurgia, internação e estadia só com ele mais de 10 mil reais, 15 mil reais, não sei então, mais uma vez, cumprimentando aqui a Grazi do projeto e eu vou convidar o Eu Luto Pelos Animais esse projeto maravilhoso de um polícia aí, calma aí chamei, pra vocês verem esse momento gostoso Olá, nossa senhora tira o óculos da máscara é que eu tô vendo você, não sei se você é voluntário ou se hackear no telefone cara, eu não tô meu Deus, eu não vou ver ela fala, fala de novo fala alguma coisa agora eu tô ouvindo gente, que legal Carol me fala aí direto no espaço sideral ai meu Deus essa que é a mamãe do Hércules? é a Isa Rita Isabel grande hã? tô conectada peraí ah tá, peraí que eu não tô ouvindo direito mas vamos assim mesmo olha que delícia essa adoção olha ele no colo, Grazi dá uma olhada ele é bonzinho ele é mais que filho da mãe ganhando mais carinho olha que lindo, gente Carol explica aí pras pessoas rapidamente como é que foi você tava voltando de São Roque viu ele agonizando explica aí rapidamente pra galera entender é, eu tava voltando eu vou tirar eu vou me afastar e vou tirar a máscara eu tava voltando de São Roque que eu cuido dos cães de lá que agora não estão mais e fazia uns dois, três minutos que tinham atropelado ele e não tinham prestado socorro e aí eu pedi pra você pra ver se a gente podia fazer o resgate você autorizou é óbvio eu lembro que você me ligou eu tava almoçando e disse meu, eu tô com esse cachorro aqui posso resgatar? eu falei meu, você me liga pra perguntar isso eu vou falar o que? pra você não, deixa ele morrer claro, né? fala, conta aí a gente prestou socorro e foi direto pra clínica e hoje a chance foi duas cirurgias não foi? no fêmur na verdade agora eu lembrei ele teve uma hemorragia não foi? um negócio de fígado acho que comprei o fígado dele ele teve uma ruptura no fígado foi emergência e depois ele teve que amputar a patinha da frente então, aí depois fez outra cirurgia ou seja grande dinheiro, né? que foi gasto com ele grande investimento nessa vida aí que não tem preço, né? então, muito bom pro pessoal que ajuda o nosso projeto tá aí uma prestação de conta olha lá, mostra lá mostra lá ele abraçadinho lá olha que filho da mão folgado, meu olha isso gente, que legal que legal o vídeo eu vou fazer viu, cara? vamos eu tiro umas fotos bem legais aí você, ela e ele você de preferência sem óculos e sem máscara, tá? aí você manda pra gente você manda pra gente fazer um antes e depois legal dessa adoção junto com o vídeo dele atropelado no chão língua pra fora pra galera ver que legal que foi essa recuperação tá bom pode deixar dá um close aí vira a câmera dá um close na carinha dele por favor pra gente fixar essa imagem tá travando um pouco mas deu pra registrar que bonitinho então tá bom beleza, cara parabéns pelo trabalho parabéns pelo resgate pela adoção foi uma adoção bem detalhada né a gente esperou a dona tava viajando então esperou ela voltar adaptou a casa sei lá foi bem legal isso de portugal de portugal de portugal de portugal a gente esperou ela quis muito a gente esperou o que dois meses né praticamente pra dar pra ela porque ela fazia questão foi uma adoção mega escolhida é isso trabalho responsável entre outras palavras né então tá bom obrigado obrigado parabéns pra você viu um beijo pra sua família aí termina no foca no fluxo dele pra eu desligar aqui e tirar vocês ó lá filho da mãe filho da mãe que bonitinho então tá bom parabéns cá um beijo beijo uma graça né pessoal é isso aí só fiz a live pra documentar acho que vocês gostaram bastante tenho certeza vou fazer uma publicação vou jogar no feed esse treco aqui essa live e depois eu faço uma publicação formal o antes e depois dele pra vocês é sentirem esse conforto aí em nome do animalzinho tá bom é isso então me despeço por aqui volto a noite com alguma publicação no feed também obrigado a todo mundo que tá preocupado ainda com a minha recuperação eu tô bem tô me alimentando bem tomando um monte de remédio é é claro tentando dosar o esforço físico aí mas é difícil pra aguentar torcer pra gente não ver nenhum cachorro na estrada né se a gente ver um cachorro na estrada a gente sobe ele na serra de volta beleza beijo pra você